Então, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, hoje, um vlog como num dia um bocadinho diferente. Eu decidi então fazer um joguinho com os meus seguidores no Instagram, basicamente pus algumas sondagens nos meus stories e vocês, desse lado, que pelo menos estão no Instagram, decidiram o que é que eu vou comer durante este dia. Por isso, vamos já diretos para o pequeno almoço, porque eu tenho mesmo que preparar-me para sair, porque eu tenho que ir trabalhar. Hoje é sexta-feira, normalmente eu trabalho, tipo, é cedo, só que hoje é sexta-feira santa, então, tipo, os meus horários trocaram-se um bocado, porque amanhã, neste caso, este fim de semana é Páscoa, a minha vó espécie imensa por dar umas... piorei a nível de constipação. Estava melhor, na segunda-feira, terça, a partir de quarta-feira começou a piorar e pronto, sexta-feira estou assim e não ando a dormir nada, está terrível. Este mês de Março, para mim, que não sei lá em cima. Fogo! Mas pronto, eu prefalo melhor convosco, porque agora tenho mesmo que parar, por isso, vamos ver o que é que vocês escolherem para o pequeno almoço, porque eu não vi, literalmente, nenhuma escolha até agora. Eu, basicamente, deixei vocês responderem, deixei os stories acabarem e agora vou ver. Por isso, para o pequeno almoço, eu tinha panquecas proteicas vegan com 22%, crepes proteicos com 26%, manqueque proteico com 19% e o canhão, pão com ovo e abacate, 32%. Por acaso, tem abacate. Eu pus porque eu sabia que tinha abacate, eu pensei, hum, vamos variar um bocadinho. Por isso, vou deixar aqui o printzinho, vamos lá entrar para o pequeno almoço, porque temos que seguir para o troninho. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, soube pela vida, eu sinto-me mesmo com um aspecto horrível, mas vou aproveitar para comer tangerina. Tenho dois treinos para dar, depois aula de cycling, eu vou ter que tomar um comprimento às duas de cabeça, porque hoje, não mesmo. Ai, meu Deus, estas olheiras, isto está crítico. Pensei que ia conseguir-nos mais, mas não, muito pelo contrário, foi mais uma noite de bosta. Enfim, por isso, vou comer estas duas tangerinas, tomar um comprimido para ver se sobrevive a aula de cycling, porque uma hora ali a dar-lhe, não vai ser fácil. Vou dar os treinos que tenho para dar e depois volto para vos mostrar o resto da minha alimentação, não é? Que vocês escolheram. Já não lembro por onde é que eu fiz. Cheguei agora à casa da aula de cycling e a aula de cycling fez-me muito bem. Apesar de eu estar, estou muito cansada, estou, mas a aula de cycling fez-me libertar muita energia. Puxo-me músicas, basicamente, mais animadas, não pus, assim, rock pesado, nada para, não sei, porque eu sabia que era feriado, então que vinha mais pessoas. Normalmente, quando é feriado, vem mais pessoas à aula. Então, pensei, vou fazer uma coisa mais animada, assim, a aula de músicas mais animadas, até músicas portuguesas, tipo, as dadas que eu já tinha na minha casinha. E a aula soube mesmo pela vida. Não sei como é que tive energia para ela, porque, honestamente, sinto-me naqueles dias mesmo, uff, off. Mas, a verdade é que, este mês de Março, para quem me segue, não sabemos, deve ter visto uns stories em que eu falei, assim, muito brevemente, mas, basicamente, eu tive o meu Tobias doente. Ele teve uns problemas, uma inflamação, a zona da garganta e das gengivas, boca, tudo. Em geral, ele não estava a comer nada durante uns vários dias. Eu mal percebi que eu estava a comer estranho, eu levei-o logo ao veterinário, mas, mesmo depois do tratamento, durante dois dias, ainda não estava a comer nada. Então, eu estava, tipo, a bater mal. Foram uns dias bastante complicados em que eu dormi, tipo, nada direito, está a ver? Estão a perceber? Entretanto, as coisas ficaram melhor, mas, ainda assim, em termos de ritmo de sono, este mês tem sido muito complicado. Eu consegui dormir pelo menos sete horas. Pelo menos, é que, tipo, normalmente nunca durmo assim muito mais do que isso. Não consigo com o meu horário, só ao fim de semana. No entanto, pelo menos tentar isso durante a semana, não é? E nestas semanas não tenho conseguido mesmo nada. Ou seja, o sono estava a afetar-me a nível psicológico de uma maneira descomunal. Tipo, eu já tive várias, já tive alturas em que eu tive mais tempo sem dormir as horas que eu não preciso. Mas nunca estive tanto tempo, tantas semanas seguidas, em que não consigo ter uma boa noite de qualidade de sono. Uma boa qualidade... Oh, mas vocês estão a perceber? Eu estou toda bugada. Mas pronto, vamos ver se, entretanto, este fim de semana consigo repor energias. Segunda-feira o ginásio está fechado, então o que eu vou fazer vou aproveitar mesmo para não trabalhar de todo e descansar mesmo. Mas há um problema. Para quem trabalha por conta própria deve entender este lado, que é o não conseguir desligar o trabalho, a não ser que se saia mesmo daqui. Ou seja, eu mesmo que diga para mim mesma, hoje não vou trabalhar, eu estando em casa tenho que pensar à frente, ah, vou fazer, vou só tentar isto, vou só fazer aquilo. Então estou sempre a pensar em trabalho, sempre em coisas para fazer e tudo mais. Ou seja, tecnicamente nunca tenho aquele descanso mesmo, a não ser que eu saia mesmo daqui. Sair de casa, ir para um hotel, ir para outro país, ir para outra cidade, whatever. Qualquer coisa que me faça mesmo, tipo, o clique de desligar e parar por completo de pensar no trabalho. E como não temos obviamente nada marcado, com o casamento e tudo mais, não temos nada marcado. Viagens só temos a lua de mel e dá-se mal marcada, não é? Então até lá é muito tempo aqui. Eu não sei se vamos decidir fazer um fim de semana tipo fora, nem que seja ir até um hotel no Porto, só para desparecer um bocado, porque ambos de nós, tipo, tanto eu como a Bruno, precisamos mesmo desligar um bocadinho porque ambos trabalhámos em casa ou perto de casa, no whatever. Então acabamos de precisar sempre a trabalhar, sempre estamos aqui. Isto foi um maior desabafo, eu vou tomar um ducho, porque eu preciso mesmo tomar, um ducho não, um banho mesmo, lavar esta cabeça. Vou lavar a cabeça e depois volto para fazer o almoço. Mas de qualquer forma as energias já estão mais renovadas, pelo menos as energias negativas saíram e agora será um dia melhor, assim espero. Bem entomado, estava a precisar, e vamos lá ver. Para o almoço, eu perguntei, deixa eu ver aqui o arquivo, perguntei se fazia algo feito numa só panela ou tacho, ou algo fresco. Felizmente, a maioria votou 83% em alguma coisa feita numa só panela, ainda bem porque está bué frio, e fazer uma salada ou assim ia dar-me frio literalmente. Então, vou fazer uma coisa só numa panela ou tacho. Tenho aqui um bocadinho de frango, e o que eu vou fazer vai ser cortar este frango aos pedacinhos, vou fazer basicamente um arroz de legumes com frango já tudo lá dentro. Basicamente tudo lá para dentro, mega fácil, para vocês experimentarem. Eu já fiz isto anteriormente, já há bastantes vlogs atrás, bastantes mesmo. Já nem lembro a última vez que eu fiz também, mesmo sem serem vlog, já não lembro a última vez que eu fiz. E por acaso lembrei-me, quando eu estava escrevendo aqui estas sondagens, eu pensei, olha, se calhar, se por acaso as maioria voltar na parte da panela, vou fazer isso, porque eu já tenho saudades disso, e ainda por cima é uma comida mesmo de conforto. Por isso, perfeito para mim. O que eu vou fazer é cortar então o frango e começar a preparar o almozinho de hoje. Bora lá. Tomi, acontou? O que é que foi, meu amor? É para esta coisa vova. Não é? Oi, Tomi. Vocês estão quietinhos, Tomi? Tivessem o soninho? O frango já está um bocadinho congelado, mas isto ao cozer também já fica bom. Pedacinhos curtinhos hoje, este modelo mais assim desfiadinho, também quase melhor. Vou laminar um bocado de coração também, para fazer o arroz. Vamos partir, neste caso eu vou triturar um bocadinho de cenoura. Cebola. Oh não, para as últimas. Não, não aguento mais um bocadinho. Agora, panelinha, estão a ver? Chisinho de azeite, para tornar tudo mais fácil. Eu sei que é tudo no mesmo pote, mas ainda é assim para tornar ainda mais fácil. Nem sequer vou fazer sugado. É só meter tudo cá, para dentro. Vai cenoura, o coração, o frango, o arroz, sal, meter a aguinha, até cobrir, ligar o lume e deixar cozer. Vou procurar uma tampa para colocar. Vou cozer mais rápido. Pronto. One pot recipe. Mega fácil e saudável. Eu vou para o Tobias e venho o Tommy. Que foi? É? Cá foi? É a minha dora. É a minha dora. Ok, digamos que eu não estava à espera que ficasse... Isto é um prato de sopa, agora pensem. Também tem muita aguinha. Mas, como vocês viram, foi deixar basicamente a cozer durante mais ou menos 15 minutinhos. 15, 20 minutos. E pronto, aqui está. Temos almoçinho. Maravilha. Um arroz de legumes com frango. Estou na panela, como vocês viram. Sal, água e deixar cozer. Ok, já fui à reunião. Vou agora dar o último treino do dia. Tipo, o último treino... Treino. Porque depois às 7 da noite tenho aula de grupo para dar. Mas correu bem a reunião. Vamos lá ver. Isto nunca a divulgar muito sobre a reunião. Porque não há data certa para o lançamento, nem para as gravações, por causa do tempo e tudo mais. Mas vai ser uma coisa diferente. À partida ia ser mais para o Instagram. No entanto... Ainda estamos a ver se é para o YouTube. Vamos ver. Mas pronto. Não vou divulgar mais. Na altura que for para lançar ou para sair ou para parar e tudo mais, divulgo mais. E depois volto para mostrar o lanche. Vamos ver o que é que vocês escolheram. Eu acho que perguntei se é da doce e salgado. E vamos ver o que é que vocês escolheram. Treino dado. Vamos então ao lanche. Vamos lá ver o que é que vocês escolheram. Entre doce e salgado. Eu acho que vocês foram amigos. E as pessoas já sabem que eu sou mais de doces. Por isso eu acho que votaram em doce. Deixem-me ver. Lanche. Doce ou salgado? Ui. Claramente ganhou o doce. 32% votou em doce. Por isso doce iris. É assim. Está frio. E eu até comia iogurte. Mas está muito frio. Eu estou cheia de frio. Por isso eu acho que vou fazer um mug cake proteico vegan. Porque eu ando completamente viciada nisso. Porque é quimicamente fácil. E fica uma textura muito boa. Por isso. Deixem-me procurar que for proteína vegetal que eu tenho ali. Tenho a minha colisarda. A minha maravilhosa. Então. Num copinho vou colocar 30 gramas desta proteína. Ok. 30 gramas. Vou colocar uma colher de sopa de farinha de aveia. Tudo para os outros. E bebida vegetal. Hoje já não é leite. Hoje é mesmo vegan. Hoje é bebida vegetal de aveia. E eu ponho até ficar com certeza desejada. Porque eu não sei a quantidade ao certo. Porque isto engrossa imensa. A proteína vegetal é maravilhosa para isso. Como já mencionei num vlog anteriormente. Mas como eu estou cheia de frio. Vou ter que fazer a mesma receita. Peço desculpa por estar a repetir-me. Vocês tiraram doce. Então eu vou para uma coisa quentinha doce. Porque eu estou cheia de frio. Agora misturar isto. Aqui é um dos milímetros. Acho que está bom. E vim meter. Agora bem. Microwotas. Ai que sabor bom. Esta proteína é fenomenal. É metido 3 minutos. Vamos lá ver. Esqueçam. Delicinho. Olhem. O que é que eu vou por cima. Isto já que é de Ferrero. A melhor. Isto é incrível. Com o topinzinho. Charope. Charope zero. Deixam-me tirar foto só. Isto merece foto. Vamos lá. Lanchar. Olhem só. Parece que está aí segurando. Ó. Ó. Xa. Xa. Maravilha. Ora bem. Eu tenho aula de grupo para dar. Mas. Como eu chego só às 8 da noite. E não quero atrasar muito o jantar. Eu vou ver já o que é. Que vocês escolheram para eu jantar. E para ver se é preciso preparar alguma coisa antes. Olha o meu Tommy. Porque eu se não me engano tinha lá tipo. Refeição congelada. Que pronto. Aí já podia fazer só na hora. Acho que pus também pizza proteica na airfryer. Não é meu amor? Nia. 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 É lindo. Não sei as outras opções. Por isso para o jantar. Para o jantar. Era ou uma refeição congelada. Ou uma sandra. Ou então uma pizza proteica na airfryer. E ganhou 69%. Ganhou mil e tal pessoas. Votaram. Na pizza proteica. Conclusão. Vou ter mesmo de me preparar alguma coisa. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer já a massa da base. Depois deixo ela a repousar um bocadinho. E quando chegar faço o resto da pizza. A massa vou fazer com aquela base típica. Que é que eu já costumo fazer. Com queijo fresco atido. E farinha de trigo ou de aveia. Acho que vou usar da trigo. Tem aqui muito. Por isso. Acho que vou fazer dessa forma. Aqui numa malguinha vou colocar a farinha de trigo. Integral. 30 gramas de farinha de trigo. Hoje vou usar psyllium. Que assim engrossa um bocadinho a massa. Sem ter tanto a farinha. E vou usar basicamente 5 gramas. 5 gramas de psyllium. Queijo fresco vou usar mais ou menos 30, 40 gramas. Eita. Agora só falta adicionar o fermento. Uma colher de café. Para não ficar um sabor muito intenso. Misturar com os monges. É sim, me amo. Portanto já posso deixar a massa esmagada. Depois só me ter os toppings. Se calhar até faço isso já. Já. Está feitinha. Agora vou deixar no microondas. Não bogecer vou deixar tipo só aqui a guardar. Até a hora de levantar. Daqui a bocado. Não achou? E é daqui a bocado tenho que sair para fazer. Para dar aula de grupo. E depois é só chegar a casa. Colocar os toppings. E está feitinho. Aula dada. Temos aqui o Tommy. Por isso. Vamos lá preparar a nossa little pizza. Realmente deu mesmo little. Queria dar uma horazinha, não é? Mas olha. É o que é. Vamos começar com a copa de tomate. Só mais um bocadinho. Orégãos. Vou usar este queijo musarela magro do continente. Que é dos meus favoritos. Fiambre. Vou usar este aqui do Mercadona. Que é muito nice. 92% peito de peru. Vou cortar uma fatia. Vou usar um bocadinho de queijo musarela light. Já tinha ele aberto. Porque eu usei um bocadinho numa receita recentemente. E este é o do... Se não me engano. Acho que é o do Mercadona. Não a vier. Vou pôr só mais uns oregãozinhos. E está. Vamos pôr na airfryer. Aqui está a espécie de pizza. O queijo espalhou-se todo. E podia ter esmagado mais. Realmente agora que estou a ver a massa. Dá para esmagar mais um bocadinho. Mas pronto. De qualquer forma está aqui o jantarzinho. Devia ter feito uma supinha para acompanhar. Mas não tenho nada. Mas pronto. Vai ser este o jantar de hoje. Então esta pizza na airfryer. Pronto aí cá. Ora bem. Jantar está feito e comido. E eu perguntei. Eu tive que perguntar isto. Porque se vocês decidem o que eu vou comer durante um dia. Eu tinha que ter sobremesa. E eu confio em vocês para vocês votarem que sim. E eu acho que sim. Contaram para eu ter sobremesa. Vou só ver a porcentagem que votou que não. 10%? Até não é muito. Não foi. 10% foram maldosos comigo. Então. Para a sobremesa de hoje. Vou comer um quadradinho deste chocolate do Mercadona. Que é muito bom. Que é este Fusion de bolachinhas animadas. Que é basicamente aquelas bolachinhas. Eu acho que é da Coetra ou assim. E é muito, muito bom. Por isso. Para quem ainda nunca experimentou. Recomendo mesmo muito. E vai ser esta a minha sobremesa. E também. É esta a alimentação do dia. Vocês foram muito meus amigos. Também não pus nada por aí além. Numa próxima vez. Ainda vou-me aventurar em colocar uma caixinha. E vocês deixam sugestões mesmo de coisas. Só que depois vai haver muita coisa. E eu tenho que escolher uma delas. Não é? Mas pronto. Este foi então o vlog de hoje. O vídeo. Do que como num dia. É onde vocês basicamente fazem as minhas escolhas. 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 E vemo-nos então no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.